Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui para dar um recado muito interessante para vocês. Gente, nós vamos entrar em férias no dia 20 de dezembro e vamos voltar apenas no dia 7 de janeiro. Então se você quer fazer revisão preventiva do seu carro, quer viajar sem dor de cabeça ou não conseguiu trocar de carro para viajar e quer dar um grauzinho, preparar para poder ir, para poder curtir um pouquinho do seu carro nessa viagem, liga para a gente, agenda o serviço urgente que nossa agenda está quase lotada. Valeu pessoal, espero vocês e um ótimo fim de ano para todo mundo.